Bem amigos da TV Ciputuro, chegamos num jogo essa aqui na Copa Inimigos da Bola 2023, jogando de vermelho o time do PSI, time do Gonzalez, do outro lado o time do Awari, time do Mohamed Awari, jogadores do time do Mohamed Awari não se comprometeram com o jogo, não vieram pra campo hoje. O árbitro autoriza, a bola rola aqui num gramado da Arena Repetidora, nesse grande derby do nosso futebol, jogando de vermelho aqui o time do PSI, time do Gonzalez, vem bola para, chega aqui, Pedinho, dupla de zaga, o olho de vidro e o Pedinho. A bola fica lá no pé do Mirão, vai pra cima do time do PSI, time da Lenda Gonzalez, cara queimada, marcação dele, área e gol, Kiki Budovski, ele também que é conhecido como Escada de Tiramaxixe, vem voltando de lesão ali, a fera Escada de Tiramaxixe, número 2 ali do time do Awari. A bola sobe aqui do outro lado com a Lenda Gonzalez, sai jogando rápido lá com o Bodó, o Bodó domina, pode bater de canhota. Marcelo, vai vir batida, a bola vai passando direto ali, defesaça do goleirão, o João Ceboso. O hábito não deu toque de mole do goleirão. A bola ali para o time do Awari, 0x0 pra cá do jogo. A bola vai saindo ali, bola ali para o goleirão, o João Ceboso, 0x0. Time do Awari que joga muito desfalgado, pode tomar um dos maiores goleiros aqui na arena. Vai vir batida, olha o gol! Gol! Foi, foi, foi ele, Mirão, craque de camisa número 24, bate no meio do gol, sem chance. Seu gol para o goleirão, o João Ceboso abre o placar o time do PSI. É a Copa Inimigos da Bola, taça, Cearanete. Cearanete aí, o dos maiores, o melhor provedor de internet da região, Cearanete. Patrocinando a Copa Inimigos da Bola, vem bate! Eita, a Polinésia ali, tira a cabeça ali. Quase, quase um gol de cabeça na Polinésia alemã. Sobe aqui, os caras de tirar machixe. Defende mais uma lenda, Gonzalez. Boca de Bodó, tenta o toque no meio, chega o João Inocente, Mirão, bateu, chega a cara queimada. Mohamed Al-Arissi, ele vai dar a bola, a bola cai ali no pé do Pedinho. Abrindo a tomada aqui com o Marcelo, vai para cima aqui o time do PSI. Já vence o jogo por 1 a 0, é a Copa Inimigos da Bola. Mirão, pode bater no gol, vem Cavalho. Ih, a Polinésia, fica só olhando a bola, passa ali sobre ele. João Ceboso, pode ir dar mais um gol. Vamos lá, galera, que tá comendo ao vivo esse jogo aqui no Instagram. Galera, que é o time do Monra Médio, que joga de amarelo, os atletas não vieram, galera, para a arena. Todo time tem 10 atletas. Boca de Bodó, tocou lá na frente com a Polinésia, domina, tenta o toque na frente, olha o gol! Gol, foi, foi, foi ele, Ari, gol é o nome dele! Em linda assistência da Polinésia, alemã, Ari, gol, manda para o furo do gol, Médio Blegada, 2 a 0. O time do Awari segue perdendo. O time do PSI, que joga de vermelho, boca de Bodó, tenta o toque ali de Valdívia. Marcelo, a Maceia Brancaba joga no Gramara, abriu do outro lado ali com o Evandro Guarda. Chega por baixo ali, o cara queimado, a bola vai saindo. Chegou dois atletas ali do time do Monra Médio, o Pedão e o Capivara. Chegaram ali atrasados ali. Bola ali para o time do PSI, Evandro Guarda, bate no primeiro pau, o cara queimado, tira a peroba. Pedim, leve e bate, bateu, bateu. A bola vai sobre o gol do goleirão João Ceboso. Cara queimado, bateu, tira, Marcelo, Mohamed. Marcelo de novo. E a Copa Inimigos da Bola, Taça, Cearanete. Galera, temos o apoio, galera, do Instituto Educa Base, Júlia Silva, Instituto de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes. Seja um parceiro colaborador do Instituto Educa Base, Júlia Silva, lá de Nova Fátima. Uma alusão lá para o professor Júlia Silva, o professor Salim, o professor Zezinho e o Anselmo Nobre. Eles que são lá do Instituto Educa Base e Júlia Silva. Eles que estão apanhando a Copa Inimigos da Bola. Rebola aqui para a área do Gonzalez, defende aqui a área do Gonzalez. Agora deu aquela equilibrada ali, entrou o Capivara e o Pedão. Chega a peroba, taquando o meio ali com o joelho, eu sinto, já ficou na saudade, pedim. Bota a velocidade, puxa ali para a perna, que eu estou trocando na frente com a Polinesa Leymar, domina. Tenta ali a pedalada ali, se perde ali. A branquela vai saindo, bola ali para o goleirão, o João Ceboso. Rebola para, escada de tirar machixe, Mohamed, ajeitou, lá vem batida, tenta o drible, chega para o baixo olho de vidro. Marcelo, vem batida, cruzada, tira mais uma peroba, chega pedão, toca no meio, cara queimada. Dribla um de volta, pedão de novo, tem um chute na perna. Chega ali o cara queimada, boca de bodol. Ali a fera, bodol, bota o velão. Mohamed dá a cotovela ali na boca do bodol. Chega ali, Marcelo, pode vir, bola para, bate no primeiro pau. Arriga, tenta ali o toque de letra. Marcelo. Marcelo, D2, bate-lo e chuta essa grama, a bola vai saindo. Capivara, olha para a câmera. A câmera, HD, e bola para, sobe pedindo, Mohamed, escada de tirar machixe, pedão de novo, dedo drible, tira mais um olho de vidro. Marcelo, pode bater no gol, limpou para a direita, vem cruzamento, é, vamos guardar jeito, tira, Matheus Cabeção. Escada de tirar machixe, toca errado, pedindo, lá vem batida, na cara do gol, defesaça do goleirão João Ceboso. O hábito deu apenas, deu apenas tiro de meta ali. Aqui a fera buringa aqui, torcendo aqui para o capivara. Ei, capivara, olha para cá, porra, olha para cá. Caraca, bateu, bateu para a foda. Tu não vai apagar dentro, não farra um gol, nunca. E a fera capivara aí, buringa incentivando o garoto capivara. Chega ali, boda, tem a Polinésia, domina, vem batida, cruzado, tira ali o goleirão João Ceboso. Pera, mas daquela cochilada, a bola foi aqui no pé, no pé de, ele não manda, mano, toca no meio ali com... Com os caras de tirar machixe. Mirão, limpou para a direita, pode vir, bateu, bateu, bateu mais um para fora. Bola vai saindo ali, bola para o goleirão João Ceboso. Juninho, juninho levando o braço ali, vai lá e marca, toca de mão. Galera, a gente também tem um apoio do Ailton Damassano, lá de Juruá. Juruá, ele que sempre patrocina a Copa Inimigos da Bola, também temos o apoio do Evandro Motos de Betanha. Cansado de andar a pé, vai no Evandro Motos de Betanha. Vai capivara, pede. E cobre somota no Evandro Motos de Betanha. Também temos o apoio da Farmácia Betanha de Betanha. Preço baixo é na Farmácia Betanha de Betanha. Apoiando a Copa Inimigos da Bola. Era para ter feito dois já. Ali o treinador do time do Awari. Kit H2. Essa porra joga nada. Aqui a fera moringa. Sobe ali o cara que manda pra fora, a bola vai saindo. Bola aqui para a lenda, Gonzalez. Como foi, Evandro? O árbitro vai lá, marca a foda ali em cima do Gini. Mata o terceiro gole do time do PSI. 2 a 0, segue vencendo o jogo. O time do PSI que joga de vermelho. É a Copa Inimigos da Bola. Foda, pira, Gonzalez. Libera o time do PSI. Ali a Polinesa Alemã ajeitando o gramado. Pedindo bola no pé. Ali a fera, Polinesa Alemã. Se posiciona ali. Do lado direito do goleiro. Lá vem batida, cruzada. Tira a zaga. Pedindo, lá vem batida. Chega por cima ali o Mohamed. Marcelo. Marcelo tenta o dívida ali pra cima do escada de tirar. Mas já deixou o Pátria. Vem batida, cruzada. Tocou de lado, vai pintar gol. Chega por baixo ali o goleirão João Ceboso. Pressão total do time do PSI. Evandro Guarda. Domina. Juta essa grama. Juninho, protege ali. Faz a proteção. Chega ali. Evandro Guarda toca no mentiro. Ali João Inocente. Carra queimada. Marcelo roubou. Arrigou. Deixou pra Polinesa. Disputa. Corrida a bola. Vem lá na frente com um bodó. Na manhã de afeira, bando ó. Tem tudo ali pra cima do Matheus Cabeção. Sai com o maluco. Tudo é escanteio ali para o time do PSI. O homem das bolas parada. Polinesa alemã. Ei, Matheus Cabeção. De antena e parabólica. É escanteio ali para... Escanteio ali para o time do PSI. Polinesa bate de três dedo forte demais. Agora vem contra o ataque aqui do time do... Awari. Cara queimada. Bola esplanda ali no bumbum. Tu é fã do guarda. Vem batida. Bateu diretamente para fora. Time do Awari aí. Perdendo por dois a zero aqui na Copa. Inimigos da bola. Mirão. Chega Matheus Cabeção. Tá com a esponja na bunda. Gonzalez sai do gol ali. É, tu é muito bonito. É, valeu capo. Olha a bela defesa ali. A bola vem claramente com o Matheus Cabeção. Toca no manhã. Juninho. Deu um cocinela. Mirão. Bateu mais uma para fora. A bola vai saindo mais. Bola ali para o goleirão. João Ceboso. Vem bola para. Sobe pedinho. Galera, também temos o apoio do Denis Esporte. Loja de materiais esportivos lá no IPU. Denis Esporte apoiando a Copa Inimigos da Bola. Todos os materiais esportivos, galera. Só na Denis Esportes lá de IPU. Também temos o apoio da Davi Construções de Crotá. Que reforma o Construir. É na Davi Construções lá de Crotá. O único local que faz aluguel de máquinas para suas obras, galera. Só na Davi Construções de Crotá. Vem bola para. Escada de tirama. Xixe, não tem o domínio. A bola vai rasteira ali. Ele sobe de cabeça e não acha nada. Chega por baixo ali. Pedão. Pedão domina. Na marcação dele ali, Marcelo. Bate de canhota. Cara queimada. Ali a fera cara queimada. Pisa na bola. Gira por cima da branquela. Vem batida de direita. A bola explode ali nas águas. Chega de novo. Cara queimada. Puxou para a canhota. Domina ali. Cara queimada. Vem forte demais. A bola vai saindo. É tiro de meta para a linda Maquina Gonzalez. Tem pressa. Sai jogando aqui com boca de bodó. Puxou para a canhota. Pode bater no gol. Bate no primeiro gol. Tira a perroba. Marcelo. Vai vir. Batida. Tira mais uma zaga do time do Awari. O jogo é bom aqui. Na tela da TV Sem Futuro. E a torcida deixa de assistir o jogo para brigar lá de trás do gol. É um feio de um espetáculo. Torcida brigando. Mohamed. Chega levando o guarda. Tito toque no meio. E passou. Ganhou o Marcelo. Olha aí. A tela do Marcelo bateu ali. Explode no pedão. Sufoco. Está tomando ali o time do Awari. Vem bola ali na frente. Matheus. Cabeção quase, quase mete o gol contra. É só de vida. Entra na bola. É esse canteu ali para o time do PSI. Levando o guarda na bola. E sobe na bola parada. Subiu o Juninho. Olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Juninho. A feira de número 10. É o primeiro gol dele. É o terceiro gol do time do PSI. 3x0. Aqui na Copa Inimigos da Bola. Taça. Cearanete. É a Copa Inimigos da Bola 2023. 23, PSI que joga de vermelho 3. Do outro lado o time do Awari. Que joga de amarelo 0. Ei, Capivara. O Leirão João Ceboso. Vem bola para. Sobe perdão. Não acha nada. A bola sobe de novo aqui nos braços do Gonzalez. Gonzalez tem pressa. Juninho deu aquela casquinha. A bola vai sobrando na frente com o Awari. Juninho de novo tocou de lado. Tira mais uma peroba. Massa no D2. Toca no meio ali com o Pedinho. Chega ali Marcelo. Tenta um toque no meio com o Mirão. Mirão levanta a cabeça. Joga lá na frente. Sobe Juninho. Defende mais um ali o João Ceboso. Sai jogando errado. Galera, a gente também tem o apoio do Boteco do Berim. Lá no São Roque. Cerveja gelada. Tira gosto. É no Boteco do Berim. Lá em São Roque. O maior e melhor da região, galera. Boteco do Berim. Também temos o apoio do Bil. Bora Bil. Ele que compra e vende animais de baixíssima qualidade. Preço alto. É com Bil. Também apoia na Copa Inimigos da Bola. Também temos o apoio do Império. Rações lá de Betanha. Rações para o seu gato, seu cachorro. É no Império das Rações lá de Betanha. A bola vem aqui na frente. Outra defesaça da Lenda, Gonzales. Jogo mais tranquilo da Lenda. Mirão. Bateu de Bicu, levando o guarda dominó. Chegou para o baixo. Defende o goleiro, João Ceboso. É, Ju. É, Ju. Precisa de tirar a marcha e subir. Eu digo que eu subi para fora. Eu digo que eu subi para fora. Eu digo que eu confio aí no turno de julho. Pera que ela se botou com a moçada. A bola que é ali no pé do boca de bota baixo cruzada. Boringa, quando é o teu jogo, Boringa? Tá 3x0. O teu jogo? Quando é que tu joga? Eu acho que é segunda. É que a galera quer te ver aí, ó. É segunda, né? Eu acho que é. Pera, Boringa, ela que tá saindo. Agora das gravações da Madrugada dos Mortos. E tá aqui junto aqui com a TV Zé Futuro. Defende mais um goleirão, João Ceboso. Cara queimada. 15 minutos desse primeiro tempo. 3x0. Vence o jogo aí. É bola ali para o time do PSI. O bolo fica ali na frente com o Perroba. Perroba vem com o Doutorado aqui com o escada de Tiramaxixi. João Eocente pediu, recebeu. Ele que bate firme e tocou aqui do outro lado com o cara queimado. Dominou, vem batida e fica fácil o Paleta Gonzales. O bolo fica ali na frente com o Marcelo. Tenta o toque no meio. Mirão, limpou para a direita. Tenta o toque ali, chega a Perroba. Marcelo bateu cruzada, tira mais um Matheus Cabeção. Mirão de novo. Presta um total do time ali do PSI. Cara queimada. Ali a fera, cara queimada. Camisa número 9. Vem bola para a área. Tira mais um pedinho. Ei, Zó de Vito. Cabe esse cofre aí. Aqui não tem moeda para botar não, porra. Bola vai ficando ali. Falta mais o time do Awad. Que joga de amarelo perdendo por 3 a 0. Amanhã tem mais jogaço, galera. Amanhã tem outro clássico do nosso futebol. Maria Capivara. Tanta fé que eu botei em tu e tu não faz nada. O 3 aqui é o Capivara. Ele não corre não. Olha o gol dele. Gol. Foi, foi, foi ele. Bota. A fera de número 8. Bate uma pancada. Você não viu, mas foi. Um golaço aqui na tela da TV. Nesse futuro. Vem batida. Olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Perdão. A fera de número 24. Bate de 3 dedos no canto do goleirão. Gonzalez. Dime no placar 4 a 1. É o placar do jogo aqui na Copa Inimigos da Bola. Taça. Cearanete. Chega ali cara queimada. Tem toque no meio. Mirão. Roubou. Marcelo. Vai debatendo o gol. Bateu. Mais uma para fora. A bola vai longe. Galera, também temos o apoio do Selincand lá no Rio de Janeiro. Também temos o apoio da Pizzaria Capriciosa lá de Betânia. A maior e melhor pizzaria da região, galera. Pizzaria Capriciosa. A pizza que sai mais rápido na região. Faça seu pedido. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Lá na Pizzaria Capriciosa. Chega a boca de bodó. Tenta dar um calcanhar nela. Bola vai sair dali. Outro lado. Olha o time do PS. Mirão. Leve e bate. E da defesaça do goleirão João Ceboso. Galera, também temos o apoio da Requentes Móveis. Sua casa com requentes e preço baixo. Avenida Jardim América. Lá em São Luís do Maranhão. É o Requentes Móveis. Lá de São Luís do Maranhão. Galera, sempre apoiando a Copa Inimigos da Bola. Aqui na Arena Repetidor, o maior palco do futebol. E bola para. Subiu o cara queimado. Defe de Bozales. Chega ali, Marcelo. Marcelo joga a bola no segundo palco. Alguém forte demais. Vai saindo ali. Mais bola ali para o goleiro. João Ceboso. 18 minutos desse primeiro tempo. Subiu o cara queimado. Olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Cara queimado é o nome dele. Diminu o placar num grande clássico do futebol. 4 a 2. Time do Awari cresce no jogo. Diminu o placar, Awari. Toca lá do outro lado ali com o João Inocente. Vem, bate. Linda, linda defesa do goleirão João Ceboso. Matheus Cabeção. Vem, bola para. Defe de Bozales. Falhou, Cabinu. O gol que tem gato. Tira ali na frente. A bola vai sobrando lá do outro lado. A bola não sai segundo o árbitro. Chega ali, Bordó. Toca no meio com o Mirampo. Puxa para a direita. A vida do outro lado aqui com o Marcelo. Toca a bola aqui o time do PSI. Marcelo. Chegou na cara do gol. João Ceboso. Chega no carrinho providencial só na perna. E bola para a área. Soba ali, cara. Marrugou. Domina o kit. Gonzalez. Ali é, kit. Deixa que você é ruim. Cara de coruja. Chega ali, Juninho. Toma ali de chute na perna. O abre de cima do lance. Marca falta falta ali para o time do PSI. 4x2 é o placar do jogo. Joga-se na tela da TVC Futuro. Também temos o apoio do vereador Toninho. O Izid lá de crota. Ele que sempre apoia a copa inimigos da bola. É o vereador Toninho. Izid. Ei, bunda de mufada. Olha, também dá bunda. Que é o bunda de mufada aí, bonita. É o zóio de vidro. Fora ali para o time do PSI. Juninho tocou lá na frente com o Polinesia. Polinesia. Foi, foi, foi ele. Polinesia é o nome dele. Em cobrança de foto ensaiado. O time do PSI aumenta o placar. 5x2. Caiu no pé da Polinesia. É caixa. Ele que tem grande faro de gol. E a fera Polinesia é o alemão. Aumenta o placar agora. O jogo segue 5x2. Chega ali Matheus Cabeçom. Bate de canhota. A bola sobra aqui na frente com o Gonzalez. Defende mais uma lenda. O Gonzalez está jogando rápido ali com o Mirão. Sobe de cabeça. Juninho. Juninho domina. Chega ali. O Boca de bota. Dá o bate. A bola explodindo. Pachala o gol dele. Gol. Foi, foi, foi. Ele levando o guardão na mí dele. Não é bote ali. A bola sobra no pé dele. Tinha que ser ele. Levando o guardão na mí dele. Aumenta o placar. Um chocolate do PSI para cima do time do Awari. 6x2. A bola fica ali na frente com o Mirão. O PSI vai massacrando o time do Awari. Mirão. Chega aqui a fera Pedinho. Pedinho abriu lá do outro lado com o Marcelo D2. Pode vir bola para a área. Vem bola no segundo pau. Vem forte demais. A bola vai correndo muito. Vai saindo ali. Bola para o goleirão João Ceboso. Ali o João Ceboso. O goleirão sai do time do Awari. Vem bola para a área. Tira mais um. Gonzalez tira errado. Escarna de tirar. Machixe no teu domínio. Chega Marcelo. Pode bater no gol lá. Vem bate. Bateu para fora. Fim de primeiro tempo. 6x2. É o placar do jogo aqui. O time de vermelho segue vencendo aí o time do Gonzalez. É o PSI vencendo o time do Awari. Copa inimigos da bola. Taça Cearanete.